BRUSH RUSH RUSHER! Sejam todos muitíssimamente bem vindos a mais um vídeo no canal BRUSH RUSH O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de um estudo de pintura onde eu quis refazer o primeiro desenho que eu gravei para esse canal aqui lá em 2012, 6 anos atrás. É o segundo vídeo do canal, o primeiro é a introdução mas esse foi o segundo vídeo, era antes de eu produzir o meu primeiro vlog, que era a ideia aqui desse canal e eu acabei fazendo um desenho porque era o que eu fazia, eu gostava de desenhar e curiosamente é o que eu ainda gosto. Galera, na próxima terça-feira teremos a nossa live com o desafio personagens com estudos de thumbnails do Venom vs o Riot e se você quiser algo para ir desenhando porque meio que tá faltando um tema nessa semana aqui, tem algo provisório aqui já que essa semana não teve a live, né? Então o tema é mugshot sabe aquelas fotos de gente que acabou de ser presa? Mas fantasia, então pode ser um orc, um elfo, um goblin, alguma outra criatura fantástica que foi presa pelas autoridades locais, beleza? Então eu vou escolher uma aí para fazer um paint over dessa arte e pode virar um vídeo aqui no canal também, mas provavelmente vai ser feito em live também, certo? Então o desafio provisório vai dar uma chance aí para que o seu desenho seja escolhido para se tornar uma arte refeita por mim. Para participar, confere as imagens que tem no meu Instagram e no Facebook que lá tem as instruções certinhas de como que você envia o desenho para mim, beleza? O link vai ficar aqui na descrição também Gente, que jornada para chegar aqui Mais de 400 vídeos e lives depois Eu acho que o canal tem sido a minha experiência com aqueles imortais pilares do conhecimento popular Os provérbios Em português tem o clássico De grão em grão, a galinha enche o papo Mas eu acho que tem um provérbio parecido em japonês Que tem um pouco mais de relevância, um pouco mais de impacto nesse sentido E o provérbio é o seguinte Até o pó, quando acumulado, se torna uma montanha Nossa, que frase galera, que frase incrível Os nossos pequenos esforços, por mais míseros e parecidos com porra que sejam Adicionados pelos anos, se tornam uma montanha, dão resultados Algo incrível pode acontecer desses esforços colecionados E putz, grana galera! Esse canal é exatamente isso De vídeo a vídeo Os vídeos em si são um pequeno conjunto de esforços Mas todos eles juntos formam um canal Formam essa rotina, formam essas coisas E é muito maior do que qualquer vídeo pode ser Eu acho que isso é o mais legal A gente consegue aglutinar esforços de dias diferentes De momentos diferentes Em uma única grande conquista E é também através dessa mesma lógica Que eu engordei 20 quilos em 4 anos Mas agora eu tô quase concluindo meu primeiro mês aí Voltando a praticar Hapkidol Então além do gasto calórico Eu também estou praticando artes marciais Então fica aí, olha só que legal E pensando aí que já são 6 anos do canal Tem muita coisa que mudou E aconteceu nesse meio tempo Eu concluí o meu ensino superior Trabalhei em agências de publicidade Fui morar com a minha namorada Me demitiu do meu trabalho Trabalhei em casa criando conceitos para mascotes Criei a minha empresa Lancei 2 cursos meus E mais um junto com outro criador de conteúdo Sebastián Cabazzoli Ali os 3 cursos online que eu já fiz na vida né Fiz animações pro Polado Thumbnails pro Castanhari Ilustrações pro Mussomano Aprendi de verdade a criar personagens em 3D E tô junto com o estúdio Aurecas agora Montando meu primeiro jogo E logicamente o canal se chamava Palavra Nerd né Quando a proposta ainda era um outro conteúdo Hoje eu sei pra que que eu tô aqui no YouTube né E é pra te fazer continuar Desenhando Aprendendo E acreditando Nesse mundo artístico digital E certamente galera Tudo isso só foi possível Porque cada um dos vídeos que nós fizemos aqui Eu sinto que vocês fizeram eles juntos comigo Porque se ninguém assistisse Não teria vídeo nenhum né Tudo isso né Só tá acontecendo aqui hoje Porque cada um desses vídeos Mesmo que não fosse tão incrível assim né Eles foram feitos E a gente postou ele do mesmo jeito E a gente viu ele do mesmo jeito E por mais que não sejam Milhões de acessos pra cada vídeo Todos eles contribuíram Pra gente chegar aqui hoje né Então Esse primeiro vídeo Desenhando o Predador no papel Sozinho Não é tão importante Mas ele foi o primeiro passo Pra que essa minha vontade De compartilhar meus desenhos Se tornasse A realidade de agora né Então pessoal Até mesmo o pó Até mesmo o pó Até mesmo o pózinho Pode virar montanha Se você tá aí pensando Que pra começar Já tem que ser bom E que não dá pra produzir Ou treinar Antes de Sei lá alguma coisa Nem vale a pena começar mesmo Eu espero que Essa mensagem aqui lhe atinja Veja só A coleção de todos os seus esforços Vai lhe surpreender Eu garanto isso pra você O mais impressionante é A gente não consegue prever Essa coleção final A gente não consegue Prever hoje O que a coleção dos nossos esforços Vai dar certo Eu só sei que uma coisa Vai lhe surpreender Isso é muito verdade Pelo menos pra mim Foi o que aconteceu Eu fui Sem muita pretensão Sem muita Sem muitos objetivos claros Só produzindo e produzindo E fazendo aquele esforço pontual E a gente chegou até aqui Agora né Tem que ter mais cabeça Pra ir pra frente Mas ainda assim Querendo ou não né O que a gente tem pra trabalhar Cada dia A cada hora São as tarefas do dia São aqueles pequenos Desafios Que a gente Cumpre todo dia né Então Não deixe de fazer isso Não deixe de fazer O que parece pequeno Só porque parece Significante Porque parece pó É isso daí Juntando e juntando e juntando Que te chega lá Meu amigão Pelo menos eu acho Pra quem não sabe pessoal Eu já comentei Como eu gosto de filmes Com efeitos práticos também Especialmente os que tem Um toque de terror E ficção científica Então o filme do Predador De 1987 Que apresenta esse ser alienígena Daoríssimo Aí tentando caçar O Arnold Schwarzenegger né No meio do mato fechado Pulando no cachoeira Dando tiro em cabana Lógico né Também é o filme aí Que cunhou uma das frases Mais incríveis de Arnold Schwarzenegger É um filme que eu gosto bastante Um personagem que eu gosto bastante E que em 2012 Eu fiz ali A minha arte dele Eu também tava usando Provavelmente de referência Um dos bonecos que eu tenho Um bonequinho que eu fiz Eu até fiz o unboxing desse boneco No canal também Agora Eu usei ali A referência de imagens do filme E putz grila Galera Que coisa Que coisa ver esse antes e depois Pra mim hoje É muito bizarro É quase como se O Guilherme de 2012 Já nem fosse eu Eu lembro de ter feito os desenhos Mas é Tem um vale tão grande Entre o que eu penso Que consigo fazer hoje E o que eu Nem tinha imaginado Que daria pra fazer no futuro Eu acho que isso é o mais interessante também Ah e falando em Predador né Tem mais um filme vindo aí Com esses bichão alto e forte Caçador de gente Não é mesmo Parece que o título tá igual O que parece demonstrar Ser um soft reboot Aquele negócio Ó É novo mas não é A gente lembra do antigo Mas nem tanto Os trailers ainda Tão me deixando um pouco confuso Quanto a isso Mas vamos ver no que dá né Vamos torcer É um personagem que a gente gosta É um universo Com criaturas legais Então vamos ver o que acontece Lembrando pessoal Que esse vídeo aqui É um estudo de pintura Em tese Eu queria ver tudo Que eu poderia aproveitar Das informações De luz De cor De atmosfera Daquelas duas referências principais Daquele frame ali Do filme Então ali na esquerda né Acho que a primeira ali né Tem um tratamento A de cima Tem um tratamento ali Com níveis de saturação Tem um monte de coisas acontecendo Ali a de baixo Parece mais fiel Com a fotografia do filme Então eu queria ter essas duas Mesmo pra ver Como que eu ia aplicar isso Na pintura Acho que a pintura pode Muitas vezes Receber muito mais saturação Do que a imagem de um filme né Mas isso é bem legal Ver o que eu posso aplicar Tomar essas decisões Arrumar pra mim Essa oportunidade Pra ter esses problemas E tentar resolvê-los né Colocar ali o fundo A névoa A separação do personagem Com aquela luz de recorte Vindo ali da direita E lógico Tentar fazer um predador né De respeito Não é mesmo? Porque aquele bem primeiro ali Eu achei ele meio fraquinho ainda Esse segundo Olha só Eu tô achando que tá ficando bonito E curiosamente Esse é o terceiro estudo de pintura Que tem uma floresta no fundo Vou te contar viu Floresta é muito bom pra fingir Que tem algo realmente desenhado ali Quando não tem quase nada Então pessoal Eu acho que nesse vídeo Foi isso A gente bateu um papinho Sobre o passado Sobre as coisas que foram E que serão Mas fica aqui o recado mesmo É que a gente não tem como prever O quão bem a gente vai fazer as coisas O que a gente pode fazer É dar o nosso melhor Todos os dias E torcer pra daqui a alguns anos Ver o impacto disso tudo Por isso Sempre guarde os seus desenhos Guarde as coisas que você faz Mantenha registros do seu passado Porque pode dar impressão A gente é muito ruim De perceber mudanças a longo prazo Então pode Você pode ter a impressão De que nada mudou Mas eu garanto pra você O seu pó tá acumulando É... É... Tanto no bom sentido Eu quero dizer Pessoal Se vocês tem alguma dúvida Ou dilema Que tem a ver com arte Ou profissão Deixa pra mim nos comentários Que eu quero ver Se eu consigo responder mais As dúvidas de vocês Nesses vídeos também Que a gente tiver aqui Com esse conteúdo De estudos de pintura Eu acho que é um lugarzinho legal Que a gente pode tentar resolver Algumas perguntas de vocês Então se você tá tendo Alguma dificuldade Algum problema Algum dilema Alguma coisa Eu quero ver se eu consigo Dar um conselho pra você Belezura Então escreve pra mim aí O que tá rolando O que tá passando Com esses estudos de pintura Responder alguns de vocês Belezinha? Então, olha só Tá quase pronto o desenho Nossa alma E esse é o nosso predador Pessoal Espero que vocês tenham curtido mais Esta arte no canal Brush Brush Olha só Eu fiquei muito feliz Então eu vou deixar vocês Aproveitar este desenho E vamos embora A gente se vê no próximo vídeo Na próxima live No próximo... Bom conteúdo aqui Valeu e... Falou! Tchau! 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 Tchau!